Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo e mano, hoje o negócio é o seguinte Primeiro de tudo, eu até vou sentar aqui na muretinha que eu quero ter uma conversa com vocês Como vocês já puderam notar, o canal tinha dois vídeos por semana, na quinta-feira e no domingo E por um tempo, agora eu estou postando vídeos só no domingo, porque a minha vida está em uma correria Como vocês muitos devem imaginar, eu não vivo do YouTube, eu não tenho condição, eu não ganho nem um centavo no YouTube Então é tudo curto para a gente por enquanto, tomara Deus que um dia a gente consiga ter um retorno do YouTube Para pelo menos bancar os projetos, porque querendo ou não, são projetos bem caros e consome muito tempo A gente faz porque gosta realmente e consome bastante dinheiro E a minha vida está em uma correria, porque eu tenho uma empresa, a gente trabalha com estrutura metálica A gente tem uma serralheria e uma marcenaria e eu estou trabalhando demais lá Tipo, a gente está trabalhando 12, 13 horas por dia na empresa e eu estou tendo pouco tempo para gravar conteúdo Então, por questão desse motivo, eu estou soltando um vídeo por semana Não sei quanto tempo que vai ficar tendo um dia por semana, vídeo e quando que eu vou conseguir trazer dois vídeos por semana de volta Fechou? Então vai seguindo essa linha de raciocínio até que a gente não consegue se ajeitar de novo Para poder estar gravando um conteúdo bem legal e poder começar a trazer dois vídeos de volta Então, depois dessa breve explicação, que é mais para quem é raiz aqui do canal e acompanha todos os vídeos que eu sei que vai sentir falta A gente vai falar sobre o assunto do vídeo de hoje, que é o cabeçote da DT-180 Para quem não sabe, eu tenho uma DT-180, a gente tem algumas DT-180 aqui no canal Mais uma em específico que é a minha, que é a minha DT que eu comprei quando eu tinha 16 anos Então ela está há 12 anos comigo E essa DT a gente está fazendo um projeto cabuloso em parceria com o Juninho lá do Moto Adame 2 Tempos Está aqui, se alguém precisar de manutenção de motor 2 tempos, preparação, acerto de carburação Entra em contato com ele, que ele manja muito e ele faz a maioria das nossas motos aqui Principalmente acerto de carburação, é ele quem faz para a gente E dessa vez, como vocês já sabem também, esse motor da mobilidade foi a gente mesmo que preparou Esse motor aqui foi a gente mesmo que preparou e várias coisas aqui a gente dá jeito de fazer Mas esse motor em específico, a gente está fazendo um projeto em parceria, eu com o Juninho Então, assim, quem está fazendo todo o motor é ele, a gente fez o motor desde o zero Tudo, tudo do zero, tudo novo, os rolamentos, o retentor, tudo original Os rolamentos, os de agulha da caixa original Tudo que eu achei original, eu coloquei original E o que eu não achei original, eu coloquei de marca muito boa A gente está fazendo um serviço muito top Pistão original, da medida 0,75 Vai ser posto agora E a gente está fazendo tipo um tudo que dá dentro de algumas limitações que eu já falei para vocês aqui A gente espera tirar 28 cavalos de roda desse motor Pode ser que não saia de começo já esses 28 cavalos Talvez a gente tenha que fazer alguma alteração Mas a gente está indo de pouquinho em pouquinho Porque eu já expliquei para vocês o porquê que a gente está indo de pouquinho em pouquinho Então, tomara que dê bom A gente está desenvolvendo um projeto para ser um projeto de T180 muito top E no vídeo de hoje a gente vai fazer o cabeçote dela O cabeçote está aqui Esse cabeçote aqui não é o que estava nela Mas é o que vai estar nela E o Juninho está chegando aí daqui a pouco Para a gente preparar ele Esse cabeçote aqui está todo errado Não dá a litragem certa A medida certa de volume Que deveria ter um cabeçote para o motor que a gente está montando A gente vai ter que refazer banda de squish Vai ter que refazer gap de squish O ângulo da banda que a gente vai ter que refazer E vai ter que refazer o sino também Para dar o volume certinho que a gente precisa do cabeçote Então, vamos esperar o Juninho chegar aí Assim que ele chegar a gente já vai começar a estudar Como a gente vai fazer esse cabeçote E a gente vai lá no torno Lá no meu irmão, no João, na tornearia Ebel Que sempre apoia a gente aqui também Aliás, tornearia Ebel aqui no Instagram Se alguém precisar de algum serviço de tornearia solda Ou fabricação de alguma máquina mirabolante O cara é fera, meu irmão, o João E ele desenrola várias coisas da hora aqui também Então, assim que ele chegar A gente vai lá na tornearia Vou mostrar tudo para vocês a usinagem Até o ponto final da preparação do cabeçote E eu vou dizer para vocês também Algumas informações sobre a preparação que a gente vai fazer aqui Beleza? Então, bora lá Então, seguinte Já estamos aqui com o pistão Não é o pistão que vai ser usado Mas é igual Então a gente vai usar só para tirar a medida Esse é o meu cilindro da moto E aqui o cabeçote A gente já fez uma usinagem no cabeçote A gente está medindo aqui a banda de squish E a altura do gap E o volume da câmera de combustão Para calcular a taxa Então, eu fiz aqui a usinagem Por enquanto está bonito E agora a gente vai medir com óleo Para ver se vai dar o que a gente quer ou não Então, depois a gente retorna com as informações Então, como que funciona? A gente põe o pistão ali Na medida que ele vai ficar lá no motor No caso, aqui o Juninho já sabe o que ele mediu Antes de vir para cá Quando a gente não tem o motor aqui Então, a gente já sabe a altura que o pistão vai ficar aqui Da borda do cilindro Aí põe a junta Nesse caso vai ser usada a junta original E monta o cabeçote no lugar Todo seu E aí com uma seringa Eu não sei onde ela está agora Mas uma seringa normal de médico Essa aqui A gente vai pôr óleo ali dentro Até o óleo chegar no primeiro fio de rosca da vela E aí a gente vai ver quantos ml de óleo coube lá dentro Esse é o volume da câmera de combustão A gente está procurando aqui Mais ou menos 15 ml de volume Para a taxa que a gente quer usar Lembrando que a taxa de compressão Ela vai mudar conforme o combustível usado na moto Aqui a gente vai usar gasolina comum Então é uma taxa O álcool é outro Se for metanol é outro E assim sucessivamente Então a gente vai calcular agora Se ficar acima dos 15 ml que a gente quer A gente vai ter que diminuir mais ela Usinando lá Se ficar baixo A gente vai ter que aumentar mais E se ficar certo Por sorte já deu boa Mas então vamos medir aqui Como que faz o cálculo da taxa Eu já falei em outros vídeos Eu não vou falar aqui de novo Porque é muita informação repetida Mas vocês já estão vendo aí Como a gente vai medir Que já é um grande passo Ninguém mostra isso Então pega o óleo lá Olha a medida que deu E joga o óleo aqui dentro Para ver quanto que vai Vai ter de ml Vai lá rapaziada Então está tudo montado Apertamos aqui os parafusos Agora é só botar o óleo dentro Para ver O que que vai acontecer O que que eu falei para ti Que tem 18 ml Sobrou 3 2 ml sobrou Tu botou 20 ali É mesmo Pô então nós temos que diminuir 3 ml Puta merda Falei para ti Eu sou bom de olhar Para saber o tamanho Ah quando os cabeçotos Desse tu já fez Não mas o problema É não é diminuir Quando o cara me fala uma coisa Desceu que pode me confundir Será que eu estava fazendo certo Será que esses anos todos Eu fiz o certo Mas o Puta merda Agora fiquei decepcionado Vamos desmontar de novo E vamos botar lá Para usinar de novo Que a gente tem que diminuir 3 ml Era o que eu não queria Aumentar mais fácil Diminuir a foda Vamos ter que dar um milímetro e meio Mais ou menos Para tirar 3 ml Vamos lá Rapaziada Usinei lá o cilindro O cabeçote de novo Agora vamos medir Tomara Que fique certo Porque eu dei até uma pulidinha Nele agora O acabamento ficou Pegou o preço Até o acabamento Pegou o preço Não ficou aquele negócio Mas Já dei uma melhorada Vamos montar aqui Vamos fazer o mesmo processo De antes E depois eu mostro O resultado para vocês Então o segundo teste Tomara que agora dê certo Mais uma vez Para o torno Deu 16 Deu 1 ml a mais 1 ml a mais Ah mas 1 ml faz diferença Faz Faz bastante diferença Faz bastante diferença Mais uma vez Tiremos E vamos usinar de novo Rapaziada Então olha como que ficou O cabeçotinho Ficou bem bonito Ficou top Modesta parte E agora E agora Vai provavelmente Dar a medida certa Então vamos montar lá E medir mais uma vez Então bora Mais uma vez A medição Tomara que dessa vez Dê certo 14 ml a mais 14 ml a mais 14 ml a mais 15 ml a mais É isso aí então Rapaziada Então agora funcionou Deu liga Deu bem Certinho como a gente quer Basicamente Rapidamente A gente está usando aqui 15 ml de cabeçote Isso vai dar uma taxa de 7,5 né 7,5 para 1 7,5 para 1 Na gasolina Com o cilindro preparado Com o cilindro preparado E gap de squish Em torno de 1,2 E a banda do squish ali Uns quantos porcento Que eu já não sei mais Agora a porcentagem É não lembra a porcentagem Mas enfim É o que eu sempre digo Isso aqui não é receita pronta Se vocês pegar e fazer Isso aqui vai dar cagada Se vocês não souber O que estão fazendo Mas assim Porque a galera Fica me perguntando Me cobrando E querem saber Tá dito aí Então Se vocês fizer cagada Vocês se resolvem Com a vida de vocês Depois Fechou? Então é isso aí Tamo junto Cabeçote tá feito Agora é só montar o cilindro Acabar de fazer O resto dos ajustes O Juninho já finalizou A montagem da parte Debaixo do motor Tá tudo 100% zerado O motor ficou novo De tudo E já era um motor Bem íntegro Íntegro A caixa de marcha Era bem boa O motor em si Era bem bom E agora Com a preparaçãozinha Vai ficar melhor ainda E aí Finalizando A gente vai fazer um vídeo Lá buscando a moto Dando um rolê Lembrando que Eu pedi pro Juninho Falar lá na retífica Que eu queria uma folga Bem baixa Entre cilindro E pistão com anel Porque eu não quero Que o motor bate Eu quero um motor silencioso Então o que vai acontecer A gente vai montar Esse motor Vai ser montado Como ele vai ficar Tipo assim Com todos os parâmetros Certinhos Só que ele vai ser regulado É um pouquinho gordo Pra gente amaciar Eu vou ter que fazer ali Sei lá Uns 1000 km Juninho Uns 1000 km Pra gente sentar bem O cilindro É Uns 1000 km Com a moto Um pouquinho gorda E andando mais De boa Pra gente amaciar Bem o motor Pra não dar cagada Porque eu quis O motor Mais justo Então tipo assim Depois de amaciar A gente vai vir Com a fase de acerto fino Pra afinar a moto Fazer ela Empurar realmente Ter potência E daí a gente vai Dar um jeito De passá-la No dinamômetro Pra ver Que nem eu já falei A gente não tá pondo Tudo que dá aqui Porque tem uns poréns Que eu pedi pra ele E a gente desenrolou aqui Uma maneira De chegar Num consente Digamos disso E Se não vir a potência Que a gente quer A gente vai Analisar Como que a moto tá Como que Eu tô gostando Da moto pra andar Ou não E a gente talvez Faça alguma alteração Talvez não Mas isso a gente Só vai descobrir Quando a gente montar E andar né Então fechou Tamo junto Até o próximo vídeo Falou, valeu E fui